Com Vale Cap é fácil, barato e lindo é uma caminhonete S10 nesse domingo Vem pra cá, vem comprar, vem, vem, vem ganha muito Vem que o Vale Cap tá chegando junto Uma moto, duas motos, um Gol G4 e uma nova S10 mais 10 mil reais Isso mesmo, uma nova S10 mais 10 mil reais Vale Cap, título de capitalização popular, é desse domingo, é? Tchau